Bom dia, camboi de YouTube. Deathfield Beach com chuva hoje. E a gente tá voltando pra Atlanta. Olha uma bagunça lá atrás. A cara, véi. As caras. Tudo de raiva. Quer ficar ou quer ir embora? Ficar. Ficar? Vai ficar definitivo ou... Só pra voltar nas férias? Só pra voltar nas férias. Não, mora aqui. Mora aqui. Não, não aqui. Em tempo. Em tempo. Em tempo. Tampa. Vamos lá, a gente tá indo se encontrar com o Juninho Santos. Ele quer tomar café com a gente. Tá, amanhã são sete horas. Vamos lá, Juninho, muito obrigado aí pela recepção. Você é um cara que mora no coração, véi. Você e o Alex, vocês sabem disso, né? Alex, muito obrigado também, bicho, pelo carinho. O Daniel. Tive o prazer de conhecer o Daniel. Tive o prazer de conhecer o Léo também. Do inglês com o Léo, né? Pessoal que estuda inglês aí com o Léo. Léo Matos. Muito, muito joia, véi. O encontro foi muito massa, véi. Valeu mesmo. Mostrar esse pedacinho aqui da... Ó o iate, véi. Fico impressionado com essa parte aqui, porque o iate... Isso aqui é o porto. As casas tão lá de cá. Já tem vídeo aí falando sobre isso. Mas é que a gente fica impressionado toda vez que passa aqui, véi. É muito bonito, véi. Então a gente se encontra com o Juninho Santos lá. E dando um bye-bye aí pra Flórida. Né? A parte sul da Flórida aí. Beleza. Valeu. Até daqui a pouco. E aí, Camboi. Voltamos aqui, ó. Com quem eu tô? Tchanam! Olha que um bonito. Olha que um bonito. Ah, vai. Deixa eu virar aqui, a câmera. Então, olha só. Jônia, despedida. Pessoal! Tchau, tchau. Boa demais, né, cara? Gostoso. Tô esperando vocês aqui mais vezes. E nós também estamos esperando vir aqui mais vezes. Tu vai pra onde e quando? Agora. De viagem? De viagem? É, eu vou pro meu aniversário. Dia 13 de janeiro, eu vou estar em Jacksonville. Dia 14 de janeiro, eu vou estar em Orlando. Aí dia 15, eu volto pra cá pra comemorar aqui. Dia 10 é o meu aniversário. Ele não vai lá, é foda, né, velho? É, meus parabéns. Se você espirrar, saúde. Saúde. Tamo junto, então. O Lee tá voltando agora pra Atlanta. Vai passar por Orlando mesmo? Eu vou dar uma passada pra ver se alguém me quer lá, quer me ver lá. Mas eu não acredito muito não que o pessoal gosta de mim lá, não. Porque eu toda vez eu vou lá, o pessoal só... Só dois caba que me dão atenção, que é o All e o Rodrigo. Tô brincando, tô zoando. Não, pessoal, é legal ver o carinho da galera, né? Olha, olha os gambéus ali, ó. Pega, pega, moço! Rapaz, o carro da polícia daqui lembra o Zeiss lá da fronteira lá da Calif... Do Texas, né, cara? Pessoal da imigração, arrefei na padaria 2000. Essa padaria aqui, bicho... A estrutura dela é muito legal, né, velho? Muito boa. Esse é um de governador Valadares, sabia? Ah, é? Tem um menino que trabalha lá dentro, o Christian. Nós estudamos na mesma escola junto à época. Ele era meio ruim de bola na época, lá eu dava um show. Quando eu era... A galera me conhecia como Juninho Show. Juninho Show. Cara chato, hein, velho? A gente era... É assim, né? Todas as modalidades esportivas que eu participava, eu sempre fui muita referência, né? E agora pergunta por que tu conhece esse físico de músculo que eu fosse jogador. Véi, a minha câmera não é igual a dele, não. Tá? É pesado. Então eu vou encerrar meu vídeo aqui, porque o braço não dá mais, não, velho. Beleza? Então aquele abraço. E fiquem com Deus aí. Espero que vocês tenham gostado da viagem do... Pra Deathfield Beach aqui, que é a área que eu fico sempre. E é sempre a gente se encontra aí com Juninho, com Alex, com a galera que dá. As portas estão sempre abertas pra vocês, moçada. Aquele abraço. Valeu. Parceirão. Valeu. Até mais. E eu tava lembrando, pessoal.